Olá, estamos iniciando uma nova edição do programa Fala Deputado diretamente do plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Juarez Ponticelli do PP, que é presidente da Escola do Legislativo da Assembleia e também presidente da UNALI, União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. Deputado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente aqui no programa Fala Deputado. E na verdade não tem como falar com o senhor hoje e não tocar no assunto na questão da renegociação das dívidas do Estado. Existem vários parlamentares estaduais a nível nacional e aqui em Santa Catarina discutindo essa questão de que o índice é muito alto e de que uma possibilidade poderia se tornar esse índice como o IPCA. E ainda outras propostas, como o senador Luiz Henrique da Silveira acredita que de repente esses investimentos poderiam, através de um programa como o PAC, ser, ficar, né, ser investidos dentro dos Estados. Que linha que o senhor acredita ser possível renegociar essa dívida de todos os Estados para com a União? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Minha saudação a todos os telespectadores. Dizer que nós estamos intensificando esse debate em nível de Unale. Nesse ano nós já realizamos alguns debates. Começamos por Belo Horizonte, fizemos um grande debate da região centro-oeste. depois estivemos em Rio Branco, no Acre, fazendo um debate da região norte. Depois estivemos em Vitória, no Espírito Santo. Depois em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em Florianópolis, debatendo essa questão. E já temos mais um evento programado para o mês de março no Nordeste, porque esse assunto não se esgota com um seminário, com um fórum como esse que a gente realiza. A gente tem que manter esse assunto em pauta constantemente, porque é um grave problema que os Estados, que 25 dos 27 Estados do Brasil enfrentam. E para você, telespectador, entender essa questão da dívida dos Estados, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 1997 e 98, os Estados renegociaram sua dívida com a União. Estados e municípios. Hoje, o município de São Paulo, por exemplo, é um dos grandes devedores, está com uma dívida impagável também. Agora, eu acho que com a eleição do Fernando Haddad, até vai facilitar um pouco, porque o próprio prefeito eleito já procurou a presidente Dilma para dizer que essa questão está insustentável e que o município de São Paulo não tem mais condições de arcar com essa carga que onera tanto os cofres municipais. No caso de Santa Catarina, a renegociação foi feita em 1998. Nós ainda pegamos uma taxa razoável, porque naquela ocasião o índice variava de IGPDI mais 6% a 9%. Santa Catarina ainda negociou por IGPDI mais 6%. A nossa dívida naquele momento, o estoque total da dívida era de 4,3 bilhões de reais. Nós pagamos ao longo desse período 7,6 bilhões e estamos devendo ainda 10 bilhões. Essa é a situação de todo o Brasil. No Brasil inteiro, essa dívida somava, esse estoque total era de 218 bilhões, foram pagos nesse período em torno de 250 bilhões e os estados devem 370 bilhões. Então, veja que é uma dívida que só cresce. Só cresce, não tem como controlar, né, deputado? Mas por quê? Porque a taxa de correção que se paga é muito alta. IGPDI mais 6%, como é o nosso caso, dá mais ou menos juros de 13%. Isso é impagável num momento econômico como nós vivemos, de economia estabilizada, onde a presidência da República chegou a mudar, inclusive, a regra de remuneração da poupança. Em homenagem e por conta do novo momento econômico que o Brasil vive, ora, se nós mudamos a regra para remunerar a poupança por conta desse novo momento, se o BNDES empresta dinheiro para empresas a taxas menos da metade deste valor, por que a União não renegocia com os estados? É um ente agiotando o outro, é isso que a gente está vendo. Isso é agiotagem, o que a União está praticando com estados e municípios é agiotagem. São os juros mais escoxantes que se pagam, não dá mais para pagar, para você, telespectador, compreender o que isso representa nos investimentos aqui no nosso estado. Santa Catarina vai investir nesse ano em torno de um bilhão de reais. Essa vai ser a nossa capacidade total de investimentos. Por conta do pagamento da dívida, vão ser tomados dos nossos cofres um bilhão e meio. Ou seja, esse valor que é tomado para pagar essa dívida, que só cresce, é uma vez e meia a nossa capacidade total de investimentos. E o Estado carecendo tanto de investimentos em educação, basta ver a rede física das escolas, a questão do piso do magistério, a questão da saúde, que precisamos de investimentos maciços e agora em segurança pública, que há muito tempo deveriam ter acontecido esses investimentos e não aconteceram. Então, nós não podemos mais calar diante disso. O que nós queremos é manter esse assunto no debate permanente, no sentido de forçar a União a renegociar para que os estados sofram, parem de sofrer essa injustiça que a União está praticando contra os seus entes. Deputado, o senhor como presidente da União Nacional e que conversa, participa e está junto dos outros parlamentares, o senhor acredita que a mudança do índice para o IPCA já ajudaria, já amenizaria a situação? A nossa proposta é de mudança do indexador. Mudar de IGPDI mais 6% que é o nosso caso para o IPCA. E se fizer a correção com base retroativa à assinatura dos contratos, nós vamos perceber que os estados já pagaram essa conta, que não deve mais nada. Ninguém está praticando calote aqui. O que nós estamos reagindo e dizendo que não suportamos mais é essa agiotagem e exigimos que a União faça essa recomposição. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, mas um assunto que o senhor também sempre fala aqui na tribuna da Assembleia Legislativa e em seus discursos e junto ao NALI também, que seria as eleições unificadas. O senhor acredita que teria uma redução de custo muito alta se as eleições acontecessem todas juntas, na verdade, do que é governador, presidente? Olha, nessa campanha a gente sentiu mais uma vez a necessidade, e eu não sinto oposição, há praticamente uma unanimidade em torno disso, da necessidade de unificar as eleições. O deputado Ado Xerém, durante a campanha, me ligou várias vezes sobre isso, me provocando como presidente da Unali. Tanto que, passada a eleição, na primeira reunião de diretoria, o deputado Ado esteve conosco para defender essa ideia de que a Unali abraça essa ideia, essa causa também. Ele vai presidir, inclusive, a Comissão Nacional, que nós estamos criando, que vai ter um parlamentar de cada Assembleia, para nós fazermos um movimento de baixo para cima, no sentido de envolver também outras entidades, como CNBB, OAB, confederações nacionais das mais diversas classes, para que a gente possa pressionar o Congresso Nacional a fazer a reforma e, dentro dessa reforma, colocar o item da unificação das eleições. Não faz mais sentido o Brasil parar de dois em dois anos para fazer eleições. Além do alto custo, uma campanha, segundo o site Contas Abertas, essa campanha custou em torno de um bilhão de reais. Um bilhão é quase a metade do valor da duplicação da BR-101 no sul do Estado. Então, veja o montante de dinheiro que se investe em uma eleição, isso ocorre de dois em dois anos. Ora, com esse dinheiro, nós já poderíamos, se unificassem as eleições, já teríamos o dinheiro para fazer o financiamento público, que seria muito mais econômico para o Brasil, desde que rigorosamente controlado pela justiça eleitoral. Então, eu defendo essa ideia também. A Unali encampou essa ação, vamos ter vários eventos agora também, para poder chamar a atenção, colher assinaturas, identificar o projeto que está mais adiantado no Congresso Nacional, para que a gente possa, no tempo que o Congresso determinar, porque quem decide é o Congresso, unificar as eleições para baratear o custo e, acima de tudo, para aumentar a eficiência dos governos, tanto estaduais quanto municipais, porque de dois em dois anos esses governos param, ficam engessados por conta das amarras da lei e aí está sobrando de tempo líquido apenas um ano de mandato para cada executivo. É isso que a gente quer mudar. Deputado, antes de encerrar, nós temos apenas 15 minutos. É um assunto que está na mídia, especialmente catarinense, que é a questão da formação de um bloco para a próxima, para a transição da próxima mesa diretora da Assembleia Legislativa. O senhor está sendo cotado aí nesse bloco como o próximo presidente da Assembleia. É isso o encaminhamento mesmo, deputado? Olha, sonhar, sonhar com a presidência é todos sonhos. Todos, né? Os 40 sonhos. E é um sonho justo, honesto, que cada um pode ter. Pode ter. Porque cada um que chega aqui sabe do esforço que fez e, com toda certeza, chega preparado para poder comandar a casa. Eu tenho dito sempre que também sonho com isso. Mas eu quero, se tiver oportunidade de ser, gostaria muito de ser o presidente do consenso e não do dissenso. Acho que, estou convencido de que o então presidente Júlio Garcia iniciou um processo de composição aqui que dura oito anos já, que deve continuar. Por quê? Porque ele contempla todas as bancadas, prestigia todos os partidos. Eu vivi aqui dois momentos distintos de disputas e não foi bom para o parlamento. A casa dividida, uma série de problemas que ficaram durante todo o mandato, impedindo que se pudesse colocar a Assembleia unida no cumprimento do seu papel, harmonizada. A Assembleia harmonizada já é difícil para enfrentar tantas dificuldades e adversidades que vêm lá de fora. Então, o que eu defendo é isso, de que a gente possa continuar esse projeto. Me sinto preparado para coordenar as atividades. Aqui, na Assembleia, o presidente não é chefe de ninguém, não é patrão de ninguém. Ele é um coordenador de outros 39 líderes. São 40 líderes que estão aqui, cada um com o seu gabinete, cada um com os seus propósitos, cada um com necessidades de ferramentas para trabalhar. E é isso que a gente pretende fazer, compondo para a gente poder fazer uma administração compartilhada e prestigiando os 40 parlamentares e todas as bancadas com acerto nessa casa. Deputado Juarez Ponticelli, presidente da Unali, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa sorte. Espero realmente que o consenso permaneça em toda a casa. Muito obrigado pelo espaço que você e a nossa TVA nos concedem. Estamos sempre à disposição. Nós conversamos com o deputado Juarez Ponticelli, presidente da Escola do Legislativo e também presidente da Unali. Outras edições do programa Fala Deputado você acompanha aqui na TVA e também pela Rádio Aélio Online. Até mais. Tchau. 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 Tchau.